Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco Cartões American Express The Platinum Car Isenção vitalícia, pra sempre, nunca mais pagar anuidade de um cartão Bradesco America Express Pontuação 2.2 pontos por dólar gasto Os pontos nunca expiram É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Já pensou você ter um cartão America Express The Platinum Car com acessos ilimitados às salas Lounge Bradesco e acesso às salas America Express e Centurion pelo Bradesco? Pois é, agora é possível você você ter um cartão vitalício, um cartão que nunca mais você irá pagar anuidade deste cartão, desta versão The Platinum Car America Express Vamos conhecer então os benefícios deste cartão e conhecer as regras para isentar anuidade para sempre do seu cartão America Express The Platinum Car A anuidade deste cartão é 12 parcelas de 116 reais, num total de 1400 reais por ano mas você pode ficar livre dessa anuidade para sempre Se você receber o cartão, desbloquear o cartão em até 60 dias, gastar 500 reais, você nunca mais pagar anuidade do cartão America Express É isso mesmo que você ouviu Você vai pedir o cartão, foi aprovado, chegou o cartão, desbloqueou o cartão e usar o cartão em até 60 dias, 500 reais o valor mínimo, não é 500 reais por mês É a única vez, gastou 500 reais no período de 60 dias você terá a isenção vitalícia do seu cartão America Express The Platinum Car Veja os benefícios deste cartão Ponto ação no Brasil 2.2 por dólar gasto Ponto ação no exterior a cada dólar gasto 2.2 também Os pontos são transferidos para o programa Livelo Você tem acesso ao Salão Bradesco Cartões Sala VIP presente nos principais aeroportos do Brasil e do mundo com conforto e comodidade para suas viagens Caso queira consultar o Bradesco Cartões barra Sala VIP, terá a sua disposição aí também 50% de desconto na rede Cinemark Menu programa America Express 15% de desconto mesa VIP Garantia estendida original Benefício em hotéis de luxo, hotéis e resorts Emergência médica internacional Desconto em teatros Bradesco também você terá junto ao seu cartão America Express The Platinum Car Mas não para por aí O Bradesco Visa Infinity e o Bradesco Elo Nanquim também entram nesta programação Veja O cartão Bradesco Visa Infinity Anuidade é 12 parcelas de R$83,00 O total de R$996,00 Mas se você fizer uma única compra de R$500,00 em até 60 dias Válido para o primeiro cartão de crédito Bradesco Então você terá a isenção vitalícia deste cartão Já o cartão Elo Nanquim você também terá os mesmos benefícios Anuidade é 12 parcelas de R$85,00 O total de R$1.020,00 Ou isenção para sempre ao usar R$500,00 em até 60 dias Válido para o primeiro cartão de crédito Bradesco Lembrando que o cartão America Express também é válido para o primeiro cartão do Bradesco Então se você já tem algum cartão do Bradesco Ele não entra nessa regra Então para ter a isenção da anuidade vitalícia do America Express Terá que ser o primeiro cartão Bradesco Outros dois cartões que entraram no páreo também tem Elo Grafite e Visa Platinum Veja O cartão Elo Grafite é 12 parcelas de R$40,50 O total de R$486,00 A isenção do cartão se dá a partir de R$500,00 em até 60 dias Válido para o primeiro cartão Bradesco Já o Visa Platinum 12 parcelas de R$46,50 O total de R$558,00 Ou isenção para sempre nas compras acima de R$500,00 em até 60 dias Válido para o primeiro cartão do Bradesco E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar aquele like se você quiser também Nós temos o clube do canal O clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também Pessoal, que legal esta campanha, hein? Você imagina ter um cartão Visa Platinum, Elo Grafite, Visa Infinity, Elo Nankin Ou America Express The Platinum Car Com isenção vitalícia para sempre dos cartões Bradesco? Pois é, basta você fazer uma compra no valor de R$500,00 ou mais No período de até 60 dias E você poderá ter um cartão com a isenção vitalícia Para sempre e nunca mais ter que pagar a anuidade dos cartões Elo Grafite, Visa Platinum, Elo Nankin, Visa Infinity e America Express The Platinum Car E ter aí os pontos, dependendo do cartão que você escolher Nunca expiram, ou seja, poder acumular pontos, pontos e pontos e pontos E poder fazer aquela viagem maravilhosa Ou comprar um produto através de pontos milhas, Livelo Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda Vou deixar o link para vocês solicitarem o cartão do Bradesco Com isenção vitalícia Que pode chegar, na verdade, a isenção vitalícia Para o primeiro cartão que você adquirir do Bradesco Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços, então? Juscelio Aski, um grande abraço! Bruno Maia, um grande abraço! Marcelo Chonson, um grande abraço! Emerson Marinho, um grande abraço! Antônio Sérgio, um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus